Se é pecado beijar Também amei E ninguém sabe talvez O grande mal que me fez Se é pecado esquecer Não a esquecerei Não a beijei de propósito O meu pecado não foi maldade Foram meus lábios maldosos Que nos seus lábios pousaram Foram seus olhos teimosos Que me enfeitiçaram Que me enfeitiçaram Que me enfeitiçaram Que me enfeitiçaram Não a beijei de propósito O meu pecado não foi maldade Foram meus lábios maldosos Que nos seus lábios pousaram Foram seus olhos teimosos Que me enfeitiçaram Se é pecado beijar Eu a beijei Se é pecado amar Também amei E ninguém sabe talvez O grande mal que me fez Se é pecado esquecer Não a esquecerei O grande mal que me fez 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 O grande mal que me fez